Aceitar as mazelas do dia a dia só porque elas chegam e pronto? Abraçar causas das quais não fomos consultados é arbitrariedade do cotidiano. O inesperado, por ser surpresa, é também indesejado. Repudio esse instante atormentador da alma. Consciente desse momento indesejado, não abaixo a cabeça nem fico indiferente às angústias. Meu espírito é inquietude. Que o amanhã venha amanhã, se encontrar-me vestido de estrelas, que elas brilhem em céu azul de lua cheia. Mas, se o amanhã chegar sombrio, que os meus olhos se desfaçam em luz e iluminem as sepulturas dos amantes. Cotidiano Poema de Orismar Rodrigues Vale a pena ler Aproveita também e dá uma conferida nesse outro poema. Tenho certeza que você vai gostar. Se você, por acaso, ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo e inscreva-se. E se já for um inscrito, não esqueça de deixar o seu like, ajudando a impulsionar este vídeo. E se já for um inscrito, não esqueça de deixar o seu like, ajudando a impulsionar este vídeo. E se já for um inscrito, não esqueça de deixar o seu like, ajudando a impulsionar este vídeo.